A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que me fez pensar que era estranho é o fato de que ele estava pairando e de repente se afastou tão rapidamente e eu não consegui me concentrar nele e ele desapareceu. Não havia sonhos, sem sinais visuais de propulsão e tinha a forma de um desses objetos tic tac que são comumente relatados recentemente. Guardei esse vídeo por um tempo porque não senti que fosse algo legítimo, nem era um vídeo muito bom. Você precisa aumentar o zoom nos primeiros segundos em direção às linhas de energia para vê-lo claramente. A CIDADE NO BRASIL Visível apenas olhando para a câmera, mas não com defeito na câmera do iPhone. Tenho fotos e vídeos com a lua no céu, carros passando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você pode ver? E aí... Enraço Abra-la! E aí o que é? E aí? Enraço, vei! Olha a câmera! Olha a minha! Eu sei! Não há nada! Aqui! Aqui! Agora quando eu come over esse lado... Veja aquela pequena coisa? É na mesma posição... A mesma posição... Como ontem... Você não pode ver com os olhos... Mas você pode ver... Eu quero ver... Aqui! Agora quando eu cheio agora... see aquela pequena galatinha da trámuda? It's in the same exact position, the exact same position as yesterday. You can't see it with your eyes, but you can see it. You can see it with your eyes, but you can see it with your eyes, but you can see it with your eyes. It's in the same position of Colômbia. You can see it with your eyes. It's in the same position of Colômbia. It's in the same position of Colômbia. It's in the same position of Colômbia. Video shared on Reddit, recorded on January 30, 2023, in Austin, Texas. Anyone else saw this OVNI yesterday? January 30, 2023, around 16h03, in the west of Austin, near Breaker, Odessao? More bubble plan for the south commercial portion on Orin. We were given like seven days of this going together, you know? And the land planner pulled something together. I connected with them on it. I think it's pretty far off, to be honest, but... How about the black people, obviously? The beautiful spirit came together. How about the atmosphere came together? We got this. We went to the atmosphere for the atmosphere. It was great. You could see it. But the atmosphere came together. You could see it after a beautiful inner party. Legenda Adriana Zanotto